Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos continuar nosso estudo dos animais falando da grande classe dos répteis. Essa classe que dominou toda a terra firme, toda a terra seca durante um bom tempo. Então preste atenção, vamos lá. Bem pessoal, os répteis são provavelmente os animais que tiveram o maior êxito dentre os tetrápodes, né? Juntamente com os mamíferos atuais. Na verdade, houve um período na terra primitiva onde os répteis dominaram essa terra. Inclusive, isso foi conquistado graças ao domínio dos saurídeos, os dinossauros. Mas antes da gente conversar um pouquinho mais sobre esses répteis, eu queria fazer com vocês todo o passo evolutivo, toda a conversa que nós fazemos aqui sobre o ponto de vista histórico evolucionista. Na verdade, nós estávamos no grupo dos anfíbios, e os anfíbios eram aqueles animais de vida dupla que eram obrigados a voltar para a água para se reproduzir numa fecundação externa, colocando um ovo gelatinoso chamado de anaminiótico. Tinha uma pele muito fina e vascularizada, que precisava ficar úmida para não desidratar. Trocava gases respiratórios pela pele, passava uma fase de vida aquática, uma metamorfose e uma fase de vida na terra. Sapos, rãs, salamandros. Posteriormente, pessoal, ocorreu que algum grupo desses tetrápodes, desses anfíbios, conseguiu uma característica interessante, que foi impregnar a pele com queratina. Então, a pele começou a produzir uma proteína, que é uma proteína que tem na nossa pele, a queratina, que é impermeabilizante. Isso já ajuda muito contra a desidratação. O animal já não perdia tanta água por evapotranspiração. Além disso, outro grande problema da vida na água foi contornado. Qual era esse problema? A postura do ovo e a reprodução. Na verdade, quando você tinha a fecundação externa na água, os gametas se perdiam. Agora, quando o primeiro animal, passando do ecossistema aquático para o terrestre, tentou se reproduzir de forma externa, ele foi extinto. Porque na terra não permite esse tipo de reprodução, exceto em alagadiços. Então, a mudança da reprodução de um padrão de fecundação externa passou para uma fecundação interna obrigatória nas fêmeas e, posteriormente, há uma postura de ovos. Ovos esses que não são mais gelatinosos membranais, mas são ovos com casca. São ovos chamados de amnióticos. Então, eu coloquei aqui do lado as principais características que fizeram com que os répteis conseguissem o domínio total da terra firme. E, como eles foram os primeiros a explorarem a terra seca, foram também os primeiros a conquistarem a terra. Isso porque a terra, naquele momento, era um lugar pouco explorado, onde você tinha alguns moluscos, você tinha muitos artrópodes e insetos que já tinham evoluído. E a gente estava vendo ali grupos de peixes que davam ligeiras explorações em ambientes alagadiços e voltavam para a água e anfíbios, ou seja, sapos, que ficavam também em locais mais próximos à água, exploravam um pouquinho a terra e voltavam para a água. Então, de verdade, os répteis foram os primeiros que conseguiram avançar para outras regiões mais secas. Veja só, eu enumerei cinco características muito importantes para o domínio total da terra seca, da terra firme. Primeiramente, o ovo amniótico. Só que o ovo amniótico vem atrelado da fecundação interna. Veja, se o animal não tiver fecundação interna, ele não pode ser terrestre. Beleza? A fecundação tem que ser feita dentro do corpo do outro animal, no caso da fêmea. E aí, o ovo que for posto, ele vai ter que ser um ovo protegido contra a desidratação também, ou seja, vai ter que ter uma casca. E esse ovo, gente, veja, antes o animal era gestado num meio aquoso. Agora, ele não pode ser gestado num ambiente completamente seco. Daí que surge o amniótico. Vocês provavelmente nunca ouviram falar disso. O nome é amniótico. Ovo amniótico. Ovo amniótico. Na verdade, é uma membrana, uma bolsa, chamada amnio, que envolve o embrião dentro do ovo. E essa membrana, ela possibilita que o embrião seja gestado dentro de um líquido, que é o líquido amniótico. Então, veja, o amnio protege contra a desidratação, contra choque mecânico, contra balo que possa vir a ter. Então, de fato, se esse ovo for sofrer algum tipo de choque, de pancada, mesmo quando ele é posto, quando é colocado, você vai ter ali o amnio, esse líquido amniótico, protegendo o animal. Tá certo? Agora, quando o amnio se romper, o líquido amniótico extravaso é liberado. E o embrião, que não é mais embrião, mas o animal, já está pronto para sair do ovo. Certo? Bom, então é isso. Tendo ali uma membrana protetora, chamada amnio, O embrião pode ser gestado na água, mesmo estando dentro do ovo de casca dura. Esse ovo de casca dura, ele possibilita a troca de gases respiratórios, oxigênio e gás carbônico. Ali dentro você tem uma outra bolsa de vitelo, que é o nutriente que o embrião vai consumindo para se alimentar, e uma outra bolsa discreta, chamada alantoide, que é onde a urina, o excreta, do embrião vai ser acumulada dentro do ovo. Então, na verdade, você acaba tendo ali algumas funções dentro desse ovo de casca dura. Tanto uma função de proteção do embrião, presente no ómnio, quanto uma função de nutrição, presente no vitelo, quanto uma função de armazenamento discreta e trocas gasosas pela casca. Então, isso alavancou muito o desenvolvimento dos animais. Quando surge o ovo amniótico, você não tem só os répteis, você tem os répteis, as aves e os mamíferos. Porque, de fato, os mamíferos também eram ovíferos. Depois você tem alguns mamíferos que se tornaram placentários, que hoje são a maioria. Então, além do ovo amniótico e da fecundação interna, a pele seca e queratinizada. É claro, a proteína queratina possibilitou que esses animais pudessem viver expostos ao sol sem perder água em grande quantidade. Então, aí a queratina começou até a fazer alguns anexos epidérmicos. Como assim? Escamas, placas dérmicas, uma couraça, casco. Veja, a tartaruga tem um casco de queratina, os crocodilos têm placas dérmicas grandes ao longo do dorso, escamas nos lagartos e nas cobras. Tudo isso, os dinossauros tinham grandes placas de queratina, algumas utilizadas para defesa também, como nós vamos ver. E aí, tudo isso foi formado por essa proteína queratina, que também ajudou muito na evolução desses animais. Respiração pulmonar é óbvio. Qualquer animal terrestre tem que respirar por pulmões. Vamos lembrar que esses pulmões já apareceram há bastante tempo. Lá nos peixes pulmonados, os anfíbrios eram branqueais e depois da metamorfose se transformavam em respiradores através de pulmões. E ali, por último, eu coloquei o fato de serem uricotélicos. É uma das últimas características, mas também é importante o fato de serem eliminadores de ácido úrico. Existem três excretas metabólicos, pessoal. Amônia, ureia e ácido úrico. Dos três, o único que não demanda água para ser diluído e para ser excretado é o ácido úrico. Então, quando o animal excretar é o ácido úrico, ele está excretando uma pasta branca. Algo que é um sólido, não um líquido, não está imerso em água, não precisa ser diluído em água. Correto? Então, dessa forma, o animal poupa água também na excreção. Ele não precisa eliminar água através da urina. Bom, ele não sua, ele não elimina água através da urina. Ele, basicamente, não faz a fecundação externa. Não precisa voltar para a água por isso. Bota ovo amniótico, ovo com casca dura. Então, ele está completamente adaptado. Muitos animais répteis, inclusive, bebem pouquíssima água e vão conseguir água exclusivamente dos alimentos que eles vão consumir. Possivelmente as cobras, os lagartos são assim. Outros répteis até vivem na água, como são os crocodilos e jacarés. Agora, isso tudo a gente vai explicar com carinho agora quando falarmos aqui das ordens desses animais. Falando das ordens dos répteis, uma das principais ordens e mais antigas ordens dos répteis são as tartarugas e jabutis presentes aqui na ordem textudinha. A ordem textudinha ou querônia é aquela que é característica por ter uma carapaça grande. Essa carapaça é formada de queratina, então é chamada de casco. Do lado do dorso você tem um casco grande, onde os ossos da coluna vertebral estão fusionados ali. Aquilo não é osso, aquilo é queratina. E por baixo você tem um plastrão ventral que ela arrasta juntamente ao solo. É um dos répteis mais antigos e ali hoje em dia a gente tem três grupos de espécies. A gente tem as tartarugas, os cágados e os jabutis. Eu desenhei ali para ficar mais fácil a diferenciação entre tartaruga e jabuti. A tartaruga, gente, ela é sempre um animal marino. Ela é sempre um animal com nadadeira. Você falar tartaruga marinha é um pleonasmo, porque tartaruga é marinha. Ao passo que jabuti é terrestre. O jabuti tem sempre uma pata com dedinhos, onde ele se sustenta. E ele anda com um casco muito alto, geralmente. Ao passo que a tartaruga tem um casco mais hidrodinâmico para ela nadar. Bom, são animais longevos. Enquanto você tem aí um quelônio que vive pouco, ele vive em torno de 80 anos. E dentre esses dois ainda temos um terceiro grupo, que é o grupo dos cágados. Não coloquei ali. O cágado segue um padrão intermediário entre jabuti e tartaruga. Ele é de água doce, o cágado. E ele, em geral, tem entre os dedos membranas interdigitais para ele nadar. Existem até cágados pequenininhos que a gente tem no nosso aquário de casa. São os chamados tigres d'água. O tigre d'água é um cágado desse tamanzinho. Agora, quando aquilo que a gente vê é de água doce, ele é chamado cágado. Na verdade, quando é de água salgada, com nadadeira, é tartaruga. E quando é terrestre, a gente tem ali o jabuti. Nas Ilhas Galápagos, nós temos os jabutis gigantes. Que são os jabutis que Darwin encontrou quando passou lá. A gente viveram até 100, 150 anos. E são os jabutis gigalápagos. Inclusive, porque eles têm uma dobra no casco que possibilita a eles comer frutos do cacto. Uma alimentação mais diversificada naquela ilha. Tá certo? E aí, para representar os Lepidossauria, que é a ordem que inclui os seres escamados. A gente chama de Lepidossauria ou Squamata. Squamata vem do latim escamado. Nós temos os lacertílios, lagartos e ofídeos, as cobras. Ali temos um camaleão, o grupo dos lacertílios. O camaleão troca de cor, troca de pele. Na verdade, é comum que os squamados troquem de pele. Dependendo da época, assim a pele fica muito seca e eles acabam trocando a pele. Cobras, lagartos fazem isso. As iguanas fazem isso. A gente tem aí muitas espécies de Squamata. A gente tem o dragão de Komodo, que é o maior lagarto que existe. Só existe na ilha de Komodo, na Indonésia. É um lagarto venenoso, inclusive. E dentro das cobras, eu vou explicar melhor sobre a dentição dessas cobras, para vocês a gente conseguir entender como que evoluiu a dentição das cobras. Tentei voltar aqui, juntamente com vocês, para apresentar os tipos de dentição das cobras. Na verdade, as cobras são animais venenosos, peçonhentos. Só que existe mudança no tipo de dentição dessas cobras. Por quê? Porque tem cobra que não tem a presa inoculadora de veneno. Então, o hábito de vida dela teve que ser mudado e ela teve que se transformar numa constritora. Uma cobra que mata por estrangulamento. Tem outras cobras que vão ter a presa inoculadora de veneno no fundo da boca, ou mais à frente, ou bem posterior mesmo. Como que fica isso? Olha só. O gênero boa são das cobras aglifas. Veja, são cobras que têm dentes. São cobras que até têm um veneno fraco, só que elas não têm a presa inoculadora do veneno. Então, essas aqui são as maiores cobras do mundo. Jiboia, sucuri, as famosas anacondas. Elas têm um método de matar a presa por estrangulamento, por constricção. Elas se enrolam no animal, estrangulam todo ele, quebram os ossos, deslocam a maxila da mandíbula, abrem a boca toda e engolem ele por inteiro. Posteriormente, o tipo de cobra opistóglifa, como é a falsa coral, é um tipo de cobra que tem o veneno na saliva e a presa que inocula o veneno está lá no fundo da boca. Então, ela tem que abrir a boca demais, pegar, conforme ela pega, ela fura com os dentes o animal e a saliva vai entrando na ferida, atordoando o animal. A cobra cipó, que é uma cobra verde, também é opistóglifa. A coral verdadeira já é uma cobra proteróglifa. Proteróglifa quer dizer que a presa está na face da frente, está na frente ali. Então, conforme ela morder, ela vai fazer um estrago na mordida e a saliva dela, que é venenosa, vai começar a entrar pela picada, pelas mordidas, pelo buraco que os dentes fizeram e aí você vai tendo o envenenamento do animal. Agora, o padrão mais absoluto de envenenamento são das cobras solenóglifas. Qual a diferença entre essa solenóglifa para a proteróglifa? Veja, a presa é sempre maior, ela está bem anterior, ela sai da gengiva. Essa cobra, quando ela projeta, ela projeta a gengiva e as duas presas enormes. E aí, o que acontece? Por dentro do dente, existe um canal, como se fosse uma agulha, que injeta todo o veneno dentro do corpo do animal. Veja, enquanto essas aqui mordem e a saliva venenosa vai entrando na picada, aqui você vai ter dentro do dente um sulco, um canal. Então, aqui em cima você tem a glândula produtora de veneno, essa glândula se comunica com o dente e veja, conforme o veneno passa por dentro do dente, ele pinga nessa abertura do dente aqui. Então, de maneira geral, conforme ela pica, nenhuma parte do veneno vai ser perdido, tudo ele vai ser imoculado dentro da presa. Cascavel e jararaca são as cobras brasileiras solenóglifas. Mas a gente tem várias outras, naja, a cobra rei, enfim, são cobras venenosas, poderosas, também solenóglifas. Inclusive, as solenóglifas apresentam aqui uma fenda, um buraquinho, entre a narina e os olhos, que é a foceta noel. Anteriormente, a gente identificava cobras venenosas e pessoanhetas através dessa foceta. Muitos pesquisadores falavam que as cobras que têm foceta l'oreal são aquelas pessoanhetas para o homem. De fato, essas aqui têm veneno mais fraco. A coral até é um veneno forte. Então, a gente meio que parou de classificar a cobra venenosa ou pessoanhenta através da foceta l'oreal. Tem gente que diz que é através da cabeça triangular, enfim. Na verdade, você tem que identificar a cobra de fato para conseguir saber se ela é pessoanhenta ou não. Beleza? Bom, pessoal, agora a gente entra na ordem Arcosáurea. Essa ordem Arcosáurea é a ordem que inclui os crocodilianos, os saurídeos, dinossauros, que foram extintos, e as aves. Isso mesmo, as aves. As aves atualmente são répteis, pessoal. Elas estão inseridas dentro de uma das ordens dos répteis, que é a ordem Arcosáurea. Na verdade, os Arcosáureos formam um grupo irmão. Então, as aves, os dinossauros e os crocodilos são parentes muito próximos. Eu vou diferenciar para vocês aqui agora os Arcosáureos crocodilianos, onde a gente tem, é claro, o jacaré, o crocodilo e o gavial, que é uma espécie de jacaré indiano, endêmico da Índia. A distinção é muito simples. O gavial, ele tem um focinho muito fino, muito afilado. E aí, por conta disso, esse focinho fino, ele é um animal de tamanho menor. O crocodilo, ele mostra tanto os dentes de cima, quanto os dentes de baixo, quando fecham a boca. O crocodilo é o maior deles. O crocodilo tem em torno de 3 a 4 metros de comprimento. O crocodilo do Nilo é o maior crocodiliano que temos. E o jacaré, quando fecha a boca, ele mostra apenas os dentes superiores, não os inferiores. O jacaré chega a 1,5m, 1,80m. A gente tem muito no Brasil, o jacaré é do papo amarelo, uma espécie ameaçada do Pantanal, né? Então, a divisão de jacaré, crocodilo e gavial é essa. Crocodilo maior, depois jacaré e gavial. De acordo com a projeção dos dentes, a gente vai conseguir diferenciar quem é quem, tá? Galera, e nos arcossauros, ainda temos os saurídeos, né? Que são os dinossauros. Existem muitos tipos de dinossauro. No PDF eu mando pra vocês. Mas os terópodes, os saurópodes, ceratopsídeos, cara, muitos grupos, né? Que dominaram a época do Triássico, né? Os grandes dinossauros répteis que possivelmente tinham algumas características diferentes das dos répteis atuais, como, por exemplo, o sangue quente. Existe uma teoria de que, possivelmente, os répteis, os dinossauros, né? Eram endotérmicos, homeotérmicos, né? Temperatura constante. Diferentemente dos répteis naturais, que são de temperatura fria, são pecilotérmicos. Esse grupo terópode aqui, que é o grupo bípede, onde tem o Tiranossauro Rex, o Velociraptor, né? O Carnotaurus, que são dinossauros bípedes, corredores, grandes. É o grupo onde a gente começou a ver os primeiros fósseis de répteis com penas. Isso mesmo. As escamas originaram penas na história evolutiva. Então, daqui desse grupo terópoda, apareceu um fóssil que a gente já encontrou em vários lugares do mundo, chamado de Aqueopterix. O Aqueopterix, ele é um réptil, mas ele possivelmente é o primeiro réptil com penas. Os membros anteriores tinham penas, as escamas se modificaram em penas, e ele era um grande corredor, então ele dava saltos e planava muito bem. Então, por isso, todas as aves que nós vamos estudar mais à frente numa outra aula, hoje, elas estão sendo inseridas como uma ordem dos répteis dentro aqui do grupo Arcosauria, tanto que a ordem Arcosauria também é chamada de Avesúcha, onde a gente vai ter crocodilos, saurópodes e aves, saurídeos e aves. A gente não vai misturar isso tudo agora, mas eu gostaria que vocês entendessem isso. Gostaria que vocês entendessem que as aves são, sim, dinossauros modernos, com várias adaptações, com várias modificações, não é o mesmo animal, é claro, mas elas descendem de grupos de dinossauros, e isso a gente já tem muita análise de DNA, análise morfológica, análise de comportamento, fisiológica para classificar, então não é uma teoria, é algo de verdade, é algo sério, que em breve aí nos livros a gente vai estar tendo as aves dentro da classe dos répteis, de fato. Tá bom? Bom, então a gente fica nisso, depois eu explico para vocês as aves. Continuando aqui, eu vou terminar com aquilo que eu tinha colocado, número 4, rincocefália. A rincocefália é uma pequenina ordem dos répteis, aonde a gente tem um único exemplo vivente, a tua taga. A tua taga, vocês podem ver no PDF a imagem, é um lagarto, só que não é do grupo dos lacertílios, por exemplo, ele tem uma série de espinhos ósseos aqui. Então ele é um mini dragãozinho, que é originado apenas da Nova Zelândia, tem... corre risco de extinção desde 1895, né? Então, assim, ali ele tem características comportamentais e fisiológicas diferentes dos lacertílios, então criaram para ele uma nova ordem, que é a rincocefália ou esfenodóntia. Possivelmente, essa é a única espécie de lagarto com espinhos ósseos no dorso. É um mini dinossauro, vocês vão ver. Então a gente fecha aqui os répteis, esses que dominaram o planeta Terra durante muito tempo, né? E são aqueles que conquistaram o ambiente de terra firme, né? Já falei porquê, já falei das características principais dos répteis e da divisão deles, como que a gente classifica esses animais. Fiquem bem aí, um grande abraço e tchau, tchau, pessoal!